A maioria das pessoas circula a pé, de bicicleta ou utiliza o transporte público nos seus deslocamentos diários. Esses três modos de transporte correspondem juntos a 80% dos deslocamentos diários em São Paulo. Mas o desenvolvimento das cidades ainda está centrado na circulação de veículos motorizados. A divisão e utilização dos espaços das cidades devem ser repensadas, de modo a contemplar variadas formas de deslocamentos. É necessário criar uma nova cultura de transporte. Introduzir esse tema nos espaços de educação é um passo necessário. Tem uma questão importante na cidade, que a cidade foi pensada para carros. Mas aí tem a questão dos carros e do lobby do setor dos automóveis. E isso cria na gente uma certa inibição, porque você deixa até de pensar ou de se contrapor uma lógica que ela se dá nos meios de comunicação de uma maneira muito incisiva, porque é muita propaganda de veículo, pouco de educação, porque as pessoas também têm seus veículos, mas elas não sabem usar. É importante construir cidades acessíveis como parte desse processo de ensino-aprendizagem. A cidade também educa, o espaço da cidade também educa. Os moradores de São Miguel, eles têm vivenciado experiências educadoras com o espaço público, trazendo o potencial de educação no trânsito também como um lugar de aprendizado. Sou um dos idealizadores do coletivo Viva Cidade, que desde 2012 faz atividades aqui na Cidade Nova, no Parque Ecológico Chico Mendes, em São Miguel, em Nenino Matarazzo e em outros pontos da cidade também, mas principalmente nas quebradas. A gente faz atividades de arte, cultura e educação, sempre somando com outros coletivos e com uma perspectiva de uma sociedade mais justa, mais bela e mais diversa, o que é muito difícil, principalmente no requisito justiça social. A educação formal não trata da mobilidade, de como a criança vai atravessar a rua sem ser atropelada. Poucas vezes é falado para a criança o dever e o direito dela de estar na rua sem correr risco. Eu acho que isso teria que ser reafirmado dentro da escola, qual o direito do pedestre, de como você pode se movimentar. Uma mobilidade ativa nas escolas é um tema ainda muito pouco abordado. Caminhar e andar de bicicleta desenvolve um outro olhar pela cidade e também é uma forma de cuidar da saúde e exercer a cidadania. Discutir mobilidade ativa na escola é uma forma de falar para a criança que ela pode sim escolher a forma que ela vai transitar por essa cidade. É também desenvolver um olhar crítico necessário para a construção de um novo modelo de cidade. E nós, que também defendemos o meio ambiente, a gente tem uma percepção que a bicicleta é necessária para a nossa saúde como um todo. Então a gente precisa ter mais gente andando de bicicleta porque a gente vai ter mais saúde e um ar respirável. E isso é para ontem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto